Obrigado! Olá galerinha! Hoje eu estou aqui na patinação do gelo, para dar um pouquinho para vocês e também patinar. Vamos lá? Duda, você já patinou no gelo? Você sabe andar de patins normal? Duda, eu acho que você vai cair! A Carol e a Dolinha já estão aqui! A Carol e a Dolinha já está aqui! A Carol e a Dolinha já está aqui! A Carol e a Dolinha já está aqui! A Carol e a Dolinha já estão aqui! A Carol e a Dolinha já estão aqui! A Carol e a Dolinha já estão aqui! Não, não é para ela ir sozinha não! Isso aqui já é um teste! Já é um teste! Ali ela vai ter a primeira noção de equilíbrio dela com o Patiça! E ela vai de boa! Vai na boa! Aqui é a hora que a gente barra! Se a criança não tivesse a sustância nessa hora, a gente ficou com o meio de tempo! Agora aí, chama o apoio para ela! Pera aí, Duda! Calma aí! Chama o apoio para ela! Apoio! 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 Deixa ela! Pode deixar! Deixa ela! É! Segura na barra, Duda! Segura na barra, Duda! Vou deixar aqui! Deixa o aço! É! Já! Pera! 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 Vamos lá. Obrigado! Você consegue o seu péssaro assim e dizer isso? Não! Você consegue o seu péssaro assim e dizer isso? A chorinha é o seu péssaro assim! Você está gostando? Não, pega o negocinho! Obrigado! Vai, tenta ir sozinha! Tenta, pode tentar, vai! Do chão não vai passar não, pode ficar tranquilo! Vai, isso! Vai! Vai, isso! Vai, Dudinho! Isso, vai! Está gostando? Vai, Dudinho! Galerinha, muito legal! Eu vou gostar! Vai, Dudinho! Vai, Dudinho! Vai, Dudinho! Mas ele vai fazer uma ótima música! Vai, Dudinho! E tem que ir de verdade! Então, galerinha! Foi esse o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Eu adorei, foi muito divertido ficar no seu Vivo estou, vivo estou, não posso mais Foi muito legal E se você gostou desse seu like, se inscreva no canal, tchau, tchau Ah, também não se esqueça de me seguir nas redes sociais que ficam no início do vídeo E na caixa da descrição do vídeo Um super beijo para todos vocês que me assistem aí, tchau, tchau